Um grande estádio, um jogo que entre Benfica e Boa Vista tem história, grandes jogadores que o Benfica tem, grande treinador, num temos público, que é uma pena, lamentamos bastante, e portanto para nós, Boa Vista neste momento, que estamos, como todos a gente sabe, numa fase de crescimento e até de conquista de pontos, como já perceberam, para nós é importante competir. Eu costumo dizer que para poder ter alguma capacidade de competir, é preciso que a equipa seja capaz de sair do seu registro. Eu acho que esta equipa tem capacidade para o fazer, e espero que o faça, estas são as minhas expectativas, que possa sair do registro que tem ainda, neste momento, e passar para patamares superiores. É um bom momento para o fazer, não vou discutir questões de resultado, não me interessa minimamente, interessa-me sim a capacidade que a equipa possa demonstrar, ao nível da forma como se vai conseguir jogar jogar contra uma equipa com a qualidade do Benfica, e portanto, resumidamente, vamos lá competir com o Benfica, que é uma coisa muito interessante. Eu direi que essa é a nossa obrigação enquanto Boa Vista, essa é a nossa obrigação enquanto equipa que quer ter prestações positivas, já tivemos algumas, outras não fomos capazes, já ganhamos jogos em que merecemos ganhar, já perdemos jogos em que não merecíamos perder, enfim, todos os 22 jogos que fizemos até agora tiveram momentos bons e momentos maus. E é nessa perspectiva que eu acho que este jogo, vou pensar exclusivamente numa coisa, é observar como é que esta equipa é capaz, num estádio difícil, um adversário muito forte, como é que esta equipa é capaz de competir. Isso para mim é o mais importante. Desafiar-nos a nós próprios é um processo que nós utilizamos internamente, no que diz respeito à nossa motivação. Também é um jogo que é fácil para o treinador, não é preciso estar a alimentar muito a medo dos jogadores, não tem que mexer muito, tem apenas e só que de relembrar o que é que este jogo significa para nós, qual é a qualidade do adversário, mas acima de tudo subir os nossos níveis de confiança perante a qualidade do adversário. E isso é o que a gente está a fazer e é aquilo que vamos fazer. E espero que durante o jogo, com mais ou menos dificuldade, nós possamos passar para cima daquilo que tem sido, repito, o registro que temos apresentado. Não, acima de tudo, o nosso registro tem sido melhoria, melhoria coletiva e melhoria individual. Há muitos jogadores que têm vindo a mostrar mais qualidade do que tinham, o que é normal, quando se está a crescer. Mesmo nos jogadores que já são crescidos, têm momentos em que estão melhor do que noutros, portanto, isso é um aspecto individual. Mas acima de tudo é o coletivo, que neste momento nos interessa mais, porque é com essa capacidade coletiva que nós podemos tirar aqui ou ali proveito das capacidades individuais de alguns jogadores. Mas acima de tudo, coletivamente, nós conseguimos chegar sempre mais longe do que se tivermos deitados em cima daquilo que é a capacidade de um individual, de um, dois ou três jogadores. Em qualquer equipa isto acontece, e o gol visto então mais do que nunca, precisa ser uma equipa coletivamente muito forte para poder chegar onde quer. O que é o gol visto então?